Fui ao mar buscar sandinhas para dar ao meu amor Perdi-me nas janelinhas que espreitavam do vapor A espreitar lá do vapor Vi a cara de um francês E seja lá como for Eu vou ao mar outra vez Eu fui ao mar outra vez E ao vapor da balada Já lá não vi o francês Vim de lá toda molhada Saltou de mim toda a esperança Saltou do mar a sardinha Salta a pulga da balança Não faz mal, não era minha Vou ao mar buscar sardinhas Já me esquece do francês A ideia não é minha Nem minha nem de vocês Coisas que eu tenho na ideia Depois de ter ido ao mar Será que me entrou areia Onde não devia entrar? Pode não fazer sentido Pode o verso não caber Mas o que eu me tenho rido Nem vocês queiram saber Não é para adivinhar Que eu não gosto de adivinha Já sabem que eu fui ao mar Eu fui lá buscar sardinha Sardinha que anda no mar Deve andar consoladinha Tem água, sabe nadar Quem me dera ser sardinha 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 que anda no mar Deve andar consoladinha Tem água, sabe nadar Quem me dera ser sardinha Tem água, sabe nadar Que eu queira morro Eu marrying as armas Onde euاب Não éira se não far Não éira se não for Seureira se não for Se negrar devotessa Teureira se não for Seureira se não for